Vamos lutar sem morrer, sem remorso campeão Vamos lutar, vamos lutar sem morrer, sem remorso campeão Vamos viver, vamos viver, todo o campo eu me vim, vamos lá, para morrer, seremos campeões. Vamos viver, vamos viver, todo o campo eu me vim, vamos lá, para morrer, seremos campeões. Vamos lhe ver, vamos lhe ver Vamos, vamos, quer viver Somos um lugar a te correr Se ele é bom campeão Vamos lhe ver, vamos lhe ver Vamos, vamos, quer viver Somos um lugar a te correr Se ele é bom campeão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL